O Brasil mais vendeu do que comprou produtos do exterior em julho. O saldo positivo da balança comercial foi de quase 2 bilhões e 400 milhões de dólares. O resultado representa um aumento de 52,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já no acumulado do ano, de janeiro a julho, as exportações também superaram as importações em 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Ministério também informou que nos sete primeiros meses deste ano, a corrente de comércio do Brasil com o mundo superou 221 bilhões de dólares. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto